Olha só, eu tô me sentindo muito rejeitada, gente, porque esse era pra ser o meu trio E aí agora tá a Mel, tá? A Mel que nem canta mais Vem cá, quem tá aqui pra comigo? Vem aqui Qual foi o show que você já assistiu hoje? Da... Isa Falsa, Isa é uma falsa Não, ela não é falsa Ah, não? Você é falsa Ah, eu... Licença, muito obrigada, viu? Vem cá você Oi Você já assistiu algum show hoje? Com certeza Qual show? Matheus Carinho, já peguei, já peguei E o meu show Com o meu show, meu trio aqui, ó Vem, arrasou E o meu trio tá atrás de mim Claro, e você é aqui dando entrevista Não, eu não vim da entrevista não Eu vim pro meu lugar de trio Só que eu peguei uma passagem que não tem quase ninguém Aí é muito bom É muito mais fácil Vem Eu me agredi Ai, meu Deus, eu me agredi, meu Deus Eu tô com medo Ih, beijo de uma depressão É, era pra ser meu fã Mas já é meu fã Ai, ai, menina Eu cheguei onde eu queria Era no meu trio Daqui a pouco começa meu show, óbvio, né? Vocês sabem, gente Que eu não sou dessas Que eu sou daquelas Então, óbvio que eu ia conseguir Estar aqui no meu patamar Aqui nesse trio Tá bom? Vem cá Vem cá O que você tá achando de me ter Como atração aqui no trio hoje? É a melhor blogueira do mundo Não tem Meli Regre Não tem Maria Maria Bruno Marienes Blogueirinha de merda É a melhor blogueira Olha essa maquiagem Melhor transbloguei do mundo Carol Oi, Carol Tudo bom? Tô aqui como jornalista hoje Fazendo imprensa da cobertura da parada O que você tá achando da parada? Eu tô achando uma parada muito louca Tá foda Reunião de pessoas que se amam Que respeitam a união das outras pessoas E essa parada tá servindo Pra conscientizar muita gente Que tá com a cabeça cinza E seu look? Meu look tá representando a bandeira A parada A parte Bia A bissexual A bandeira bissexual Ah, é? Aqui nessa parada Cada um Cada artista tá representando Uma letra do LGBTQIA+. Ah, tá bom então Já pegou Esse look foi o Fernando Consenay que fez Quem fez? Fernando Consenay O meu Eu sou uma motoqueira bissexual E o meu? A senhora é a própria bandeira Maravilhosa Foi a Plábulo que fez Quem? A Plábulo que fez Ela usou no passado Arrasou Arrasou Obrigada, viu? Obrigada Mua 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 Obrigado.